Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no Jardim Flórida, com o deputado Milton Monte. Um prazer estar aqui com o meu xará. Legal, isso é muito bacana. Estamos aqui na rua Luizes Vízero, na Ernesto Turini, na Felício Atala e na Avenida Darcícia Zé Limprota, no lado par e no lado ímpar. Deputado, eu realmente só tenho a agradecer Vossa Excelência pela disponibilidade. Eu sempre costumo dizer antes não tinha, agora tem e o por causa de quem? Olha, eu quero dizer que Bauru está de parabéns por ter um vereador, não é porque ele chama minutinho, que é meu xará não, mas ter um vereador tão atuante, tão trabalhador e tão comprometido com as coisas da população. Ele ficou no meu pé para que eu arrumasse essa emenda por R$ 500 mil para fazer aqui o recado de várias ruas. Isso já está conquistado, o contrato está assinado e já já essas obras vão começar. Mas graças ao vereador Filipe Sardim, que é trabalhador, atuante e quem o escolheu para estar na Câmara fez muito bem, porque ele está dando conta do recado. mata a cobra e mostra o palco com o seu trabalho, com sua dedicação. Eu queria mais uma vez agradecer e Bauru está à sua disposição. Eu tenho certeza que o pessoal vai lembrar desse benefício, que é o recap, que é assim, a minha mãe mora aqui na avenida, na quadra 11 e há mais de 25 anos. O senhor está vendo que realmente precisa. E olha, os moradores precisam saber que ele fez questão que eu viesse pessoalmente para ver aqui a necessidade do bairro. Isso é importante porque uma coisa é contar através da foto, através do vídeo e a outra é a gente estar presente. Então fiz questão de vir atendendo o vídeo do Mildinho. E o Mildinho, mais uma vez, você também está de parabéns. Continue assim representando a região da maneira que você representa, sempre atuante, sempre presente. Isso daí que o povo quer. O povo quer contato com gente, quer disponibilidade. Isso daí nós dois temos. É isso daí. Um abraço, Bauru. Felicidades. Tchau, tchau.